É o dia nacional do combate à LGBTfobia. Deixa eu te preencher, I restock a mind. I'm trick-in-lovin, I really stick out or it's my mind. Always got trick-in-lovin, I like to cut it right. I can't know it, always got it in love. Ai, Padu! Hoje é dia do LGBTca isso, não sei o quê. Fobia. Adoro tudo isso, sabe por quê? Porque estamos mais livres agora para expressar a nossa opinião. Isso mesmo, o amor é livre, minha gente. E é o seguinte, Pedrita Hans, como eu falei, é um dia de se celebrar, mas também de conscientizar, tá bom? Consciência. Porque a galera aí não escolhe ser homossexual, mas quem escolhe ser homofóbico, escolhe ser homofóbico. É verdade que essa data... Apenas um recadinho. É verdade que essa data foi tida depois que o AOMS reconheceu que o homossexualismo não é doença. Ah, entendi. Não é homossexualismo, é homossexualidade. Esse babado mesmo, menino. Isso aí, tá bom, bebê? Eu não tenho preconceito. Isso mesmo. Não tenho. Não tenho mesmo. Eu sou gostosa. Você é gostosa, você é linda, maravilhosa. Padu, você for alguma coisa, Padu, é meu amigo do mesmo jeito. Isso aí. É isso aí. Bom, o que a gente vai falar no programa de hoje, Pedrita Hans? Segunda-feira é dia de falar da idade, né? Da idade, claro. Hoje é o nosso... Olha, hoje é o nosso quadro de maior sucesso. É, isso mesmo. Diga quantos anos tu tem que eu direi quanto tu aparenta. Isso mesmo. Tá, queridinha. E hoje vale prêmio pra quem tá... Hoje vale prêmio, é só mandar sua foto pro 991271027. Eu nem vou anunciar o que a gente vai falar hoje, porque a gente já vai começar assim. É. Né? Você vai mandar sua foto pro 991271027. Coloca lá seu nome e a sua idade real, porque eu vou colocar essa foto e a Pedrita vai analisar e ver quantos anos ela acha que você tem através da sua foto. É, queridinha. Tá valendo um super kit ao vivasso Blink 102. O que que eu fiz? Fui lá no depósito da Blink, Padu. Fui ver o que que tinha lá pra dar de brinde. Foi lá caçar as coisas. Eu achei a nossa caneca do ao vivasso. Oferecimento Cat Criações. Mostra a caneca, mostra. Não, desembrulha. Pode tirar da... Desembrulha. A embalagem é maravilhosa, gente. Desembrulha. Olha que chique. Vai. Ah, tá aqui. Virou pra você. Olha lá, pra lá em cima, lá. Essa é a caneca que virou. Agora tá aqui. Agora tá em mim. Além da caneca, Padu, olha esses três adesivos de jacaré, que lindos. Hein? Cê tá economizando adesivos? Só três? Ah, se quiser eu coloco mais. Vou colocar cinco. Vou colocar mais cinco, então. Mais cinco. Olha essa agenda linda do Diego e Vitor Hugo. Ó, olha lá. Tá aparecendo, lá em cima. Olha que chique. Agora vai aparecer na frente. Essa agenda não é de dois mil e vinte e um. Ah. Mas compensa porque é linda do mesmo jeito, ó. Aham. Tá aqui. Isso aí. Mas... É tudo isso pra um só ganhador. O que que cê tem que fazer? Mandar a sua foto. Nove nove um dois sete um zero dois sete. A gente vai analisar com o maior carinho, né, Pedrita Hans? Quatro anos você tem. Aparenta. É, Camila. Aparenta ter, tá bom? A gente tá esperando a sua mensagem. Pode começar a mandar, porque o Alvivaço tá só começando, né, bebê? Posso começar? Ah, eu sei pra isso porque que eu fiz isso, gente. Alvivaço. Cine Clare, Cine Edwards, Ward Holdon. Essa música é demais. Alvivaço. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto dessa música, Pedrita Hans. Ah, então tá ótimo, querido. Como gosto dessa música. Vai gravar ela, então. Bom, Pedrita, é o seguinte, tá começando o quadro. Diga quantos anos tu tem que eu direi quanto tu aparenta. Pois é, porque a gente sempre começa a nossa segunda-feira com essa, com essa previsão. Não uma previsão, né? É uma análise. Não, mas é segunda sim, segunda não. É segunda sim, segunda não. Segunda batada não teve. Isso. Porque a gente não quis. É, e essa segunda vai ser porque a gente quer também. E nós vamos falar de idade, gente. Idade tá super em alta, sabe por quê? Por quê? Vou contar um segredo. Conta. As pessoas estão sempre envelhecendo. Ah, é? É, queridinho, o tempo tá passando pra todo mundo. E a gente acha que a pessoa para naquele tempo, mas não. Estamos aqui para relembrá-los de que os famosos também ficam mais velhos, na verdade. Todos, todos. O tempo passa pra todo mundo, viu, gente? É, queridinho. O Jô Soares, por exemplo, Padu. O Jô Soares. Quantos anos você acha que o Jô Soares deve ter? Vamos explicar pra nossa audiência um negócio. Você que tá assistindo a gente na nossa plataforma 360, no seu smartphone, no site, no computador, enfim. Você vai ter agora na sua tela a imagem, né, dessa celebridade. E aí você olha e vê se você concorda com a Pedrito ou não, né? Qual a idade que essa pessoa aparenta ter segundo essa foto. E daqui a pouco é a imagem, né, é a foto da nossa audiência que vai aparecer ali na tela e a gente vai analisar. Então vai mandando pro 991271027. Será que o tempo tá marcando a pele, né, a aparência de Jô Soares? Vamos ver isso agora. Olha pra tela, Pedrita, vê o que que você acha. Olha, quantos anos Jô Soares aparenta ter? Ah, nessa foto parece que tem um... Essa foto é 2019. É sem maquiagem? É. Gente, ele tá acabadinho nessa foto. Cabelinho todo arrepiadinho, branquinho, sem maquiagem. Isso aí. Todo cheio de roguinhas. Isso aí. Tá com 78, eu acho. Quanto? 78. 78? O que que você acha? Eu acho que é um pouquinho mais. Quanto será? Uns 80? 83, Padu. Tô louco. Ele nasceu em 16 de janeiro de 1938, Jô Soares. Tá, queridinho. Tá rodadinho já o Jô, hein? José Eugênio Soares. Olha o nome de pobre chegando, né? Então tá ótimo. Vamos pra Fernanda Montenegro. Oh, essa eu sou fã, viu? Fernanda Montenegro, babadeira, gente. Produção, foto da Fernanda Montenegro na tela, por gentileza. Vai, olha lá, ó. Que idade Fernanda Montenegro aparenta ter. Essa foto é de 2019 também. Ela tem essa afeição já faz uns 15 anos, a mesma afeição, né? É a mesma coisa. Gente, a mesma coisa, não mudou nada. Diria que ela tem uns 79 anos. Lembrando que ela é uma das atrizes, né? Das musas, das, né? Das musas da TV que não são a favor de procedimento estético. Ela não é a favor? Ela não faz. Então ela deve ter uns 89 anos. Vamos colocar de novo na tela? Vai lá. Essa é Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Ai, quanto que aparenta. Eu acho que ela deve ter uns lápis seus... Cara aí, ela tá com cara de 79, 80. É, de 79 pra 89, um pulo, acho que foi isso. Vamos ver qual que é, então. Qual que é a idade de Fernanda Montenegro? Marquita, dezesseis de outubro de mil novecentos e vinte e nove. Ela tem noventa e dois anos. Noventa e dois anos. Gente, Fernanda Montenegro tá muito viva, mas viva que nunca tem noventa e dois anos, gente. Verdade. E toda espertona, parece que tem no máximo sessenta. E agora, um queridinho, né, da galera que curte um programa de DNA, né? Vamos falar do Marquito? Marquito, gente. Marquito, gente. É alguém que eu acho que ninguém nunca se interessou pela idade dele. Vamos lá? Produção, Marquito na tela, por gentileza. Olha lá, olha a cara do Marquito. Quantos anos Marquito aparenta ter? Esse rabo de cavalo já ganhou trinta anos comigo. Claro. Deixa eu ver. Essa testa franzida já ganhou mais dezessete anos. Ótimo. Quanto que a gente tem? Cinco e sete? Será que é melhor eu parar por aí? Não sei. Vamos ver esses olhos fundos. Deixa eu ver de novo. Do Marquito, é quatro anos cada olho. Mas ali ele tá arrumadinho até, né? Quando ele aparece, às vezes, no ratinho, ele tá bem acabadinho, né? Ai, menino, olha. E o diabo. No meu cálculo já passou de sessenta anos. Eu acho que o Marquito deve ter os seus cinquenta anos. Eu acho que tem setenta e quatro. Vamos lá, então? Vamos saber quantos anos o Marquito tem. Veio que fez de março de mil novecentos e sessenta. Ele tem sessenta e um anos. Olha só! Toma na sua cara. Olha, nem ônibus de graça ele pega ainda. Ele é muito novo, Marquito, para juroso, gente. Como assim? Muito bem. Então é o seguinte, minha gente. A partir de agora, a gente quer ver a sua idade. Mas pra isso, a gente precisa da sua foto aqui, né? Pra gente analisar. Então vai mandando nove nove um dois sete um zero dois sete. Um clique seu aí. Pode ser uma selfie, pode ser uma imagem sua que você tem armazenada no seu celular. Porque tá valendo o kit ao vivasso Blink cento e dois. O que tem nele? Adesivos da Blink. Boa! A nossa xicrinha, a nossa caneca do Alvivasso. Oferecimento da Cate Criações. Beijo, Cate. Valeu, dado também. Sempre junto com a gente, marido da Cate. Vai! Uma agenda do Diego e Vitor Hugo. Não é de dois mil e vinte e um, mas a agenda é linda. É perfeita, tá novinha, lacrada. O que mais? Temos uma camiseta GG do Teras Best. Por que GG? Por que GG? Porque nós mulheres fazemos de vestidinho. Ah, adorei. E essa linda bolsinha do kit da Blink. Olha que chique. Uma sacolinha. Uma sacolinha que bafo, menino. Muito bem. Tá valendo tudo isso pra uma mesma pessoa. Isso. Manda aí, diga quantos anos tu tem que nós diremos quanto tu aparenta. Nove, nove, um, dois, sete. Um, zero, dois, sete. Estamos esperando, bebê. Alvivasso. Blink cento e dois. É o seguinte, chegou a hora da gente começar a analisar a face da galera, os rostos da galera. Vamos analisar seus rostinhos. Porque é o seguinte, a gente começou falando aí de três celebridades que foram Marquito, Fernanda Montenegro e Jô Soares. Colocamos a foto e Pedrita, né? Com toda a sua experiência, né? Toda a sua perspicácia. Falou aí que idade as pessoas aparentavam ter. Na verdade, eu só chutei mesmo, chutei tudo errado. Ok, então agora a gente vai ver a sua idade, a idade da audiência da Blink cento e dois. Então, vamos começar com essa aqui. Deixa eu ver o nome dela, vou confirmar, fiz minha listinha. Essa é a Rosineide, tá na tela. Ai, Rosineide. Essa é a Rosineide. Esse negócio é o nome composto, pegou a Rose mais a Neide, juntou as duas. E aí é o seguinte, vou descrever pra você que tá no FM aí, ó. Rosineide tá com o rostinho quebrado assim, meio meigo. Não é rostinho quebrado, respeita ela. Uai, meio meigo. Tá de rostinho virado, parecendo aqueles cachorrinhos que viram a sua cabecinha. Isso. Isso aí. Enfim, um colar de ouro em meio ao seu decote moderado. Cabelo encaracolado, um óculos, parece um óculos de professora. E um sorriso tímido. É verdade. E um colarzinho no pescoço, deixa eu ver, banhado a ouro. Olha que chique, gente. Sorrisinho tímido, blusa estampada. Olha que chique, né? A legítima mulher do bairro que vai aos domingos na feira. Isso mesmo. Vamos lá. Adorei. Você aparenta ter, minha gatona, deixa eu ver, 33 anos. Aparenta porque ela é intelectual, tem inteligência aí nessa face, tô vendo, tem muita inteligência. Olha a testa dela. Quando a pessoa tem a testa um pouquinho maior, representa inteligência, sabia? Eita, ao vivo pra todo mundo. Você tá falando que a menina é testuda? Não, quando a pessoa tem a testa maior um pouquinho. Não gagueja não. Não, é verdade, você é intelectual, 33 anos, inteligente. Entendi. Idade de Cristo, cara. Parabéns, você acertou a idade de Cristo. Mentira, acertei? Acertou. Acertei mesmo? Acertou mesmo. É de louvar em pé, igreja. Aleluia. Vamos lá, mais um aqui. Esse é o Cleiton. Olha lá. Ui, olha esse bigodinho mal nascido. Não é nem mal feito, é mal nascido. Porque nasceu um aqui, outro ali, 30 centímetros depois. Ai, não sei, gente. Cleiton Roger, né? Uma selfie aí que vem do seu bíceps até o seu rosto. Mas ó, Pador, olha o jeito que ele fez dessa selfie, se você reparar. Fica normal com o rosto virado pra mim. Baixa só um pouquinho o queixo. Olha assim pra cima. Como se estivesse olhando pra selfie da câmera. É isso a selfie dele. Quando ele valoriza mais essa parte de cima da cabeça, significa que tá escondendo idade. Cabelinho trabalhado no gel. Tá escondendo idade. Viu? Tá escondendo idade. Vamos lá. Quantos anos? Por que que eu faço isso? Pra esconder a calvície, a parte de trás da cabeça. Só arga um pouquinho assim. Isso mesmo, tem que esconder. Vamos lá. Cleiton Roger, na visão da Pedrita, tem quantos anos, Pedrita? Anos, anos tem um, agora idade. Vamos lá. Ah, ele parecia ter uns 28. 28? Parece um erê, meio que novinho. O que é erê? É quando você é erê, é novinho. Não parece, mas é novo. É novo. Vamos lá então. Ele tem 33 anos, Pedrita. Nossa, hoje é a segunda dos 33. É, a segunda dos 33. Nossa, parabéns, hein? Parece um pouquinho mesmo, seu lindão. Vamos lá. Mais um aqui, Pedrita Hans. Olha aí. Posso olhar já? Pode olhar. Eu tô de olho fechado, vou olhar. Abre, olha o olho. Ele não falou o nome dele, mas olha a foto dele aí. Peraí, deixa eu olhar. Caiu, querida. Não que eu olhei, tá? Mas eu me desequilibrei bem na hora que eu te olhei. Apagou? Desmaiou? O que foi? Bota ele de novo, por gentileza. Perdão. Só um pouquinho. Deixa eu me segurar antes de ver. Aqui, pronto. Vai. Ai, quem que é esse? Ele não falou o nome dele. Ah, sim. É o admirador secreto. Eu vou analisar a idade de um fulano que eu não sei o nome. Eu falei, seu nome. Ah, olha. E aí no Whats dele tem a propaganda de uma loja? Não dá. Não, ele parece que tem 33, mas só porque não mandou o nome. Ah, eu acho que tem 74. Agora eu quero ver se é boa. Ele não mandou a idade, mas ele mandou o ano que ele nasceu. Vai. Você falou quantos? 33. 33 também? Só porque tá dando tudo 33, né? Tô chutando. Tipo o Quina da sorte. 1993. Ai, ele tem 27, 28. 27 e 28. Jura que ele só tem isso. Ele é mais novo, você chamou ele de véio. É, na 93? Não. Então, ele é mais novo. Você falou que ele tem 33. Na 93. Ah, entendi. Entendeu, querida? Mas parece 33, não posso fazer nada. É o seguinte, ó. Manda a sua foto pra cá pra gente analisar. É o José. Aqui, mandou o nome. Mandou o nome. José Laurindo Facundo. Poxa, José. Facundo. Tem dois milhões de José's aqui em Campo Grande. Seu nome é fácil. O senhor é simples e ainda não manda. Vai mandando sua foto pro 991271027, que a gente vai analisar porque hoje tá rolando o quadro. Diga quantos anos tu tem que nós diremos quanto tu aparenta. Muito bem. Tá valendo o kit da Blink. Manda aí. Braço ao vivasso. Lençol drobado, 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 Pedrita. Eu não gosto dessa música não, sabe por quê? Por quê? Fala de lençol dobrado. Poxa, o meu é de elástico. Como que dobra? Não dá pra dobrar, né? Ô, Pedrita, é o seguinte. Estamos ainda no nosso quadro. Vou até colocar a vinhentinha do quadro. Diga quantos anos tu tem que eu direi quantos eu acho que tu tem. Isso mesmo. É isso. E tá valendo o prêmio da Blink 102. Tá valendo um super kit ao vivasso Blink. Tem a xicrinha que eu peguei lá na cozinha. Oferecimento da Cat Criações. Tem os adesivos da Blink que eu peguei lá na dispensa. Isso aí. Tem a blusa que eu peguei lá na sala da Sandra. Isso. Tem a agenda que eu peguei lá no conteúdo. Isso. Juntei tudo, formei um prêmio só. Isso aí. E tá muito gostoso. Você é gostosa. Muito obrigado, Padu. Isso mesmo. Isso aqui é pra quem participar mesmo, tá bom, meus amores? É, tem que participar, tem que mandar foto. E tem bastante gente mandando foto. Eu quero mandar um beijo pra você que tá mandando foto pra gente. É muito legal essa audiência, né, Pedrita Hans? Às vezes mandar um beijo e às vezes mandar um poxa vida, hein? Vamos caprichar na foto. Porque tem umas fotos que a gente tem que abrir de olho fechado, Guilherme. Vamos começar, então, né, voltar à nossa análise. Ai, que chicle. Que idade aparenta ter de olho na tela? Vai, Pedrita. Oi, quem que é essa? Essa é a... Gente, não sabe o nome. Ana Carla. Ana Carla? Ana Carla. Primeiro que ela já tem o nome de bairro. Ana Carla. Bairro? É, Jardim Ana Carla. Já fui. Sim, querida. Você já foi? Já. Tá, vai. Ela parece nova, 22 anos no máximo. Essa ideia é aquela que assiste a Larissa Manoela ainda, certeza. Vamos lá? Olha aí, toda trabalhada nos cílios. Chutei 22 por causa dos cílios. No iluminador, né? Batom 24 horas. Isso, cabelinho jogado pro lado, brincão de argola. E a idade dela é quantos anos? 22. Errou por um, Pedrita Hans. É 23 ou 21? Ela tem 21 aninhos. Querido, eu dei um ano a mais pra você, pra você ficar mais experiente, ficar mais gostosa. Isso mesmo. Vamos lá, tem mais gente aqui. Olha na tela, Pedrita Hans. Quem quer? Esse é o Maicon. E esse bigodinho fininho, gente. O Maicon. Tá igual o seu. É um bigodinho estreitinho isso daí, né? É, vai lá. Olha de olho na tela no Maicon. Olha lá, ó, clínios, boné, pá. Olha, Maicon, o boné já tá escondendo. Não dá pra saber se é calvo ou se não é. Um paz e amor na foto. Olha, tem muito menino aí que vai e coloca um bonézinho da, não sei o que, da Cocley, não sei o das quantas, se achando porque é de marca. Aí vai e tira o boné. Tudo careca. Poxa vida, hein? É. Não tô criticando os careca não, tá? Sou mesmo, porque tem outras pessoas que em vez de boné colocam peruca. Mas vamos lá. É, olha lá de novo a foto do Maicon, vai. Bonezinho, óculos, tapando todo o rosto, né? Aham. Quantos anos tem o Maicon na visão de Pedro? O Maicon deve ser aqueles do sigilo total, fora do meio. Eee, Pedrita Hans. Ah, se você tem vinte e cinco no máximo. Vinte e cinco? Será, Pedrita? Certeza. Olha a cara de inocente. Acho que eu vou fazer um mistério com esse, hein? Vinte e cinco? Menino, esse daí não precisa nem procurar antecedentes criminais. Olha a carinha de inocente. E a idade dele está errada. Ah, mentira, eu errei por algum um ou dois. Vinte e nove. É vinte e nove. Ele tem vinte e nove anos. Vinte e nove anos. Ele tem vinte e nove anos. Tá batendo, ó. Ah, tá. Na porta dos trinta. Então tá ótimo. Vamos lá. Parabéns. Mais um. Esse é o Chupin. Olho na tela. O nome é Chupin. Vai lá. Esse aqui é o Bob Marley da Aerohanço, né, gente? Ó, trabalhado no sorrisinho, na sobrancelha de menino inocente. Esse cabelo é Rastafari? É trança, é trança. É Rastafari, não é? É, parece um mini dread, né? Que é fininho. Né? Não é aquele dread mais maior. Quando é aquela trancinha pequena, é Rastafari. É tipo tererê. Vários tererê. Ah, eu adoro tomar tererê também. Não, tererê de coisinha. De coisinha. Gente, ele parece aquele filho do Will Smith. É verdade. Lembra mesmo. Só que era a versão não assumido, né? Vamos lá. Que parece carinha de homem, ele. Quantos aninhos... Quantos aninhos teve o Chupin? O Chupin? É. Ah, e o Chupin é o nome dele? É, o Chupin Lemos. Ai, que tá ótimo. Vinte e quatro? Não sei, gente. Certeza? Ah, eu não sei, gente. Fecha nessa resposta. Se ele fosse comprar álcool comigo, eu pediria documento. Ah, eu não sei. Eu acho que é vinte e quatro. Vinte e quatro. Fala vinte e quatro de novo. Acho que é vinte e quatro. A gente não fala vi. Vi de vinte. A gente fala R. Vinte e quatro. Ah, não é vinte. É vinte. Deixa eu tentar. Como que é? Como que é? Ah, eu acho que é uns vinte e quatro. Ah, eu acho que é uns vinte e quatro. Isso, ó. Adorou, ó. Já pode ser a Pedrosa, a prima da Pedrita. Vamos lá, o Chupin tem na sua concepção quantos? Poxa vida, rinte e quatro. Rinte e quatro. Ele tem trinta e um anos, Pedrita. Nossa, Chupin, onde é que você escondeu esses anos todos, seu corajoso? Cara, vou colocar de novo, porque esse até eu fiquei impressionado. Olha lá, trinta e um. Caraca. E essa pele toda lisa. Lisa. Parabéns, menino. Vamos lá, último do dia. O último é esse aí, ó. Joel Júnior. Joel tá assustado na foto, Joel? Joel Júnior. O que é? Foi aquela tia zona da foto que ligou o flash de uma vez e você se assustou? Ó, clão espelhado, barbinha, barbinha, assim, mal feita é estilo, né? Resumindo, padrão. Ah, eu adorei o estilo padrão dele. Vou colocar de novo lá, olha lá. Deixa eu ver. Ó. Ah, se eu tivesse, por exemplo, na filha da caixa econômica, eu pegaria. Por que que você tá babando? Eu não tô babando, não, por achar isso. Claro que não. Isso aqui é só um veneno mesmo. Quantos anos tem o Joel Júnior, Pedrita Hans? Medo de falar trinta e ser vinte. Ah. Mas como eu sou gostosa, eu vou enfrentar meus medos. Trinta e um. Quanto? Trinta e um. Olha só, Pedrita Hans, você errou, porque ele tem vinte e oito. Putz grila, hein? Putz grila, hein? Olha, eu dei três anos a mais, porque eu previ que daqui três anos você vai estar com uma pessoa perfeita, tá bom? Meu nome é Pedrita Hans Perfeita. Alvivasso. Blink cento e dois. Bom, quatro horas, Pedrita Hans. Ó, é o seguinte, valeu todo mundo que mandou a foto aí, né, pro nosso quadro. Manda sua foto, te direi quem é isso, como que é, Otávio. Diga quantos anos tu tem, que eu direi quanto, aparenta. Isso, isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar quem faturou, quem vai levar o kit Blink cento e dois, né? Chicrinha adesivo, camiseta, agenda. Isso mesmo. Quero mandar um beijo pra Cat Criações, né? Que durante toda a semana aí, presenteou a galera com essas xícaras aí, em parceria com a Blink. Isso não é xícara. Isso é uma caneca. É caneca. É caneca. É enorme, isso daqui é quatrocentos e meia, é o quê? É caneca, caneca de caputino. Tem nossas faces. É, muito bem. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar, Pedrita. Vamos fazer a rapidinha. Rapidinha? As rapidinhas. Igual coelho. Isso. É isso aí. Foi papum. Papum. Isso. Kiss me more, kiss me more. Ao vivasso. Bom, é o seguinte, Pedrita Hans. Oi. Na hora anterior a gente fez o nosso quadro, me diga a tua idade, que eu te direi quanto és. Algo assim. É, me diga a quantos anos você tem, que eu direi quanto aparentas. Isso. E aí, a galera participou e agora a gente vai anunciar quem venceu, quem ganhou o kit Blink cento e dois. Que tem várias coisinhas, né, Pedrita? Na verdade é o kit Pedrita Hans. Ah, o kit Pedrita Hans. Eu fui no depósito da Blink e catei uma camiseta do Rodada de Tereré. Ah. Catei uma agenda do Diego Vitor Hugo. Ah. Quem que é Diego Vitor Hugo? Enfim. Acabou de cantar aí, ó. Catei adesivos da Blink cento e dois. Mais a nossa caneca da Alvivaço. Hum. Coisa chique, menino. Muito bom. Bem, vamos lá então, Pedrita Hans, você já tem o nome. Por favor, quem faturou esse kit? Ô, é o time menino aqui, ó, José Laurindo Facundo. Aê, José! O José mandou fotinha, participou, interagiu. Muito bem. Você também que mandou fotinha, também está concorrendo, mas muito obrigada. Lembrando que sempre temos prêmio, tá bom? Não ganhou hoje, pode ser que ganha alguma coisa amanhã. Tá bom? Isso aí. Cumpridos os protocolos, começa agora o quadro As Rapidinhas da Pedrita. Nossa, começa esse quadro no silicone e chega a coça. Ah, é? Mas aí eu lembro que eu nem tenho silicone. Ah, verdade. Então só eu sou aqui mesmo. Gente, não, primeiro que lá em São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mais específico. Menino, o pessoal gosta de desenho, hein? Por quê? Porque saiu uma pesquisa aqui dizendo que o povo está assistindo o Pica-Pau, horrores, a peça. É, 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 é. Tá, Pica-Pau na TV aberta? Aham. Aí diz que estão assistindo mais que outros programas, menino. Eu adorava o Pica-Pau, não vai falar mal do Pica-Pau. Gente, o Pica-Pau está famoso no Rio de Janeiro, o povo está gostando desse desenho. Você gosta desse desenho do Pica-Pau? Estou pensando. Ah, não sei, tá bom? Não sei, não sei, não sei o que eu gosto. Tá, vai. Eu sou mais a do Teletubbies. Hum, tá bom. Vamos lá. A Anitta entrou pro top 40 das rádios americanas com Grill For Real. É, queridinha, entre as músicas mais tocadas lá nos Estados Unidos. Ah, é? A música da Anitta está em quadragésimo lugar, queridinho. Antes ela estava na quinquagésima primeira posição, que é 51. Agora está em quadragésimo. Sério? Desceu no rock, menino. Mas você está sabendo que tem um negócio diferenciado aí da Anitta com o negócio da Girl From Rio, né, Pedrita Hansa? O que tem de negócio diferenciado? Parece que ela conseguiu ficar em primeiro lugar lá, em primeiro lugar não, numa colocação boa lá nos States lá, graças ao fã clube dela, que é a galera que enviou a música dela pras rádios e tudo mais. Você sabia disso? Tudo promoção paga. Não, brincadeira, brincadeira. Estamos falando ao vivo aqui da Anitta, né? Coisa chique, menino. Estamos mandando para os Anitta Lovers aqui esse vídeo, Pedrita Hansa. Ai, adoro, gente, Anitta Lovers. É, agora, tudo que você quiser saber de Anitta, você me pergunta, que eu estou com os amigos que são Anitta Lovers. A gente pode falar ao vivo aqui. Menino, achar fã de Anitta não é difícil não, menino. Qualquer esquina tem fã da Anitta. Esse dia eu perguntei para o cara, e aí? Tudo bem, seu lindo? Quero te pegar. Você é lindão. Ele falou, eu estou fã da Anitta. Foi mal, cara. Ai, gente. Vai, a próxima. Ai, a próxima e última do Príncipe Harry. Tá, queridinho? Olha, a Oprah está fazendo uma série. Essa série, o que vai acontecer, corajoso? Ela vai falar sobre os problemas psicológicos que as celebridades sofrem. Vai participar Lady Gaga, Green Clothes, um monte de gente aí. E dentre eles, o Príncipe Harry, de 36 anos, vai participar, menino. Ao ser entrevistado, dizendo como que era viver lá no Palácio de Bachmann. Aí, ele foi explicar como que era viver lá, sabe? Ele diz assim, me sentia num zoológico. Nossa, sério? Muita gente olhando, Fadu. Muita gente olhando o tempo inteiro, observado. Mas parece mesmo que ele mora num zoológico, gente. Será que eu consigo morar assim? Será? Eu consigo, Fadu. Lá em casa também é a mesma coisa. Mas eu me sinto num zoológico. Ah, tá. Você fica se sentindo observada? Não, porque tem muito bicho. Tem gato, papagaio, cachorro. Tem até lacraia, parece o exigente. Lacraia, Pedrita. É, querido. Tudo isso de bicho? E mais um pouco. Não falei das formigas, dos gafanhotos. Você não tá esquecendo de... Louva a Deus. Não tá esquecendo... Borboleta. Não tá esquecendo de nada, não? Qual? Não sei. Você não cria peixe? Ah, eu crio. Eu criava. Eu tenho um aquário, tenho dois peixes. Eu tenho um peixe beta. E o outro sou eu, a Piranhona. Até errei o negócio aqui, ó. E a Piranhona. Mas antes da gente ir embora, você tem uma notícia pra dar pra gente, né? Uma boa notícia, na verdade. Uma boa notícia, na verdade. Vai. Lá na Inglaterra, menino. Na Inglaterra, o governo, você acredita que liberou hoje o dia do abraço? Ah. Podem voltar e se abraçar os inglaterrianos, menino. Eles vão tudo se abraçar. Sabe por quê? Porque ontem, no domingo, foi o primeiro dia sem mortes na Inglaterra. Poxa vida, que legal. Ninguém morreu por conta de Covid lá, menino. Tu acredita? Espero ansiosamente para essa notícia ser para o Brasil, mas tá cada dia mais distante. Vai, vai. Detalhe. Se for somar Reino Unido, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, todos aqueles países juntos ali, sabe quantas pessoas morreram no total? Quanto? Quatro. Eita. Entendeu? São sessenta e seis milhões de habitantes, só quatro morreram de Covid. Nossa, gente, que legal. É um grande passo, né, Padua? É um gigante passo, né, Pedreta? É um enorme passo, ainda mais eu que calço quarenta e três. Ixi, menino. Mas olha, uma boa notícia, todo mundo vai poder voltar a se abraçar lá. Lembrando que, pra quem não sabe, né, a Inglaterra foi o primeiro país a começar a vacinar o Reino Unido, né? Pois é. Primeiro país do Ocidente a vacinar a população contra o Covid, desde dezembro do ano passado. Isso aí, gente. Já tinham começado as vacinas. E agora o país tá lá ultrapassado, tá muito à frente de muitos outros, né? Pois é, se tivesse sido tomado de exemplo, né? Que venha esse dia do abraço aqui pro Brasil, menino. É, e nós aqui, né? Eu não vou nem abraçar, vou fazer um sanduíche de moda. Bom, Pedrita, vamos embora, então? Vamos embora, né, gente? É, falando mais uma vez que hoje é um dia de, não só de comemoração, mas pra conscientização, né? Dia de dezessete de maio, dia do combate à LGBTfobia, tá bom, minha gente? Preconceito mata, então vamos ter mais empatia com o próximo. É uma mensagem muito legal que a gente deixa pra você. Se você tem preconceito por alguém que tem a opção sexual diferente da sua, não é problema dele, o problema é você. Isso mesmo, querida. Tamo indo embora. Beijo, gostei. Tchau, Pedrita. Vivaço, de volta amanhã, às três da tarde.